A gente tá sendo engraçado porque tem muito asiático aqui no mercado E eu e o David tá parecendo dois leigos, né? Sim, no cu é Inclusive vamos no cu, hein? Fiquem atentos Hoje a gente vai lá no cu Oi, a gente tá aqui pra reagir o Kyoha, a Bleach, Murciélago Caraca! Porra, a palavra é tão difícil Mano, eu vou falar pra vocês, Bleach eu sou leigo pra caraca Eu também, não é novidade pra ninguém, né meus amigos? O Kyoha é um personagem bravíssimo, né? Ele é bem forte, né? Pelo que eu me lembro Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog Dá uma moral pra gente passando lá, meus amigos É importante você assistir o vídeo novo que saiu Porque sairão outros aí e vão dar continuidade no vídeo Então, tipo, se você pegar o bonde andando Vai ficar tudo fora de contexto pra você Então, dá uma moral e fortaleça esse pobre casal, beleza? Nossas lives estão acontecendo sete e meia da noite lá na Roxinha, tá bom? E hoje vai ter live aqui no YouTube, sete e quinze da noite, beleza? Bora gozar, bebê E esse é frio, rapaziada? 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 Informações sobre Jigo Kurosaki Esse garoto não pode se controlar Não existe nada pra arraizer se preocupar aqui Escute o Lorde Aizen E digo, não posso cedir ninguém Mas eu avistei uma garota Seu poder serviria tão bem Tudo era só uma distração Vira comigo, acho que tu não entendeu que Isso tudo não é uma opção Melhor tu vir ou matar seus amigos Seus amigos eram seu resgate Mas não tem motivo pra esse alarde Se vestir igual assim a Ana Tu já pertencia ao Lorde Aizen Veio tipo, pensei que tu nem sentia reato Se Flamengo e a Roca, certeza finalizaram Acho que tudo dá mais um passo Pra Trasor e Rime aqui, eu equipo responsável Você me ataca e grita, é sua culpa Pois agora sua amiga revista como Uma traidora que veio por conta própria Mas é lógico, afinal, esse foi o plano Se transforme, eu quero te ver mascarado Parabéns a Roca, uma reação Caraca Não sou mais forte, eu acho São dez ao todo E eu sou somente o quarto Por amor, chão lá A mais falta do meu no quarto Elas noites escuro Relato e sangue espanha Pra que tu possa entender Vida, me explique Se eu não posso ver Tanto isso não existiu Coração Pelo e seu defeito Veja então O verdadeiro desespero Por amor, chão lá Mas falta do meu no quarto Pelas noites escuro E sangue espanha Machine red, olha Me botar buraco no seu pinto Somente o que eu vejo É o que eu posso acreditar Saiba que com esses olhos Aqui tudo vejo Se eu não vejo, eu não creio Não, não posso tocar Então, o que é esse coração Que eu não consigo ver Se eu arrancar o seu E tocar, poder entender Todas as noites Foi deixado ao meu comando E tiver surpreendente Te, te ver retornando Sacarei a espada Pela primeira vez contra Como tem coragem De dizer que estou mais humano Pelo seu comentário Me permite perder a linha Deixa eu te contar Duas regras que a mim se aplicam Veio as noites Vubo, resto, castelo É proibido Ressurrei, sangra, rei, Senhor Então pra fora Resta no seu trago E agora peço Rua na rua Rua na rua Chegou Sente uma reação Como se fosse um oceano Desmaral Mantenha-se posturado E fique atento Quando estiver avançando É uma dica que eu estou lhe dando Pois qualquer um identifica Que para o seu lado vai complicar a briga E sente que isso é extremo Quando até o inimigo está dando dica Te conta a semelhança do seu boneco O meu Raul no meio Raul Ser oscuras Um ser o que escurecer Você é tão irritado Continua lontando Sabendo que não deixar Acho que alterar Quer mudar meu sem monte Pois essa só palavra A gente nunca viu Antes de peruar Que lindo Que louco Que lindo Que lindo Que lindo Eu tenho desespero Por algo chamado Esportal número 4 Relas noites escuras E sangue espalho Que isso mano Rapaz que coisa gostosa Meu Deus gente não dá Se escutar É mano Marquinhos não dá Meus amigos que isso Daenerys Meus amigos Não Meu Deus Eu quero muito Eu quero muito Eu acho que eu vou gostar Deve ser bom demais Esse personagem deve ser foda Até agora a gente assistiu o que? Pouquíssimo Não assistimos nem 3% do anime Eu acho Comenta pra gente Vocês já finalizaram ou não E você assistiu dublado Ou legendado Comente pra gente Meu Deus Que isso mano Marquinhos destruiu essa edição Você ta doido Aquela hora ali Que aparece o It Com aquela máscara de hollow Meu Deus mano Muito foda mano Você ta doido E eu acho também Esse personagem Desse personagem Do Kyoha Muito bonito Assim é bem diferente né Esse negócio assim ó No olho dele assim ó Muito da hora Tá doido Verdade Caraca velho Essa luta deve ser Fantástica dele Do Ichigo Que isso Tem algum soro meus amigos Da luta dos dois Alguém já fez Ou não Comente Mas deve ser muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que você achou E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau Tchau